Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar aí de Chelsea e Lavia, próximo, é, saudades do Lissandro e também vamos falar do McAllister, né, que só a notícia aí que Arsenal, Liverpool e United estão disputando aí o McAllister, né, vamos falar dos três assuntos aqui, esse lance aqui do Chelsea com Lavia, foram os membros, dois membros realidade que me pediram, você fala do Lavia, e eu já tenho alguns vídeos falando do Lavia aqui no canal, minha opinião sobre ele, e do que eu acho sobre ele, né, tá fazendo uma temporada muito boa com o Southampton, enfim, like, se inscreve no canal, quem gostar se inscreve, belezinha, quem quiser fortalecer, se torna membro, belezinha, aliás, membros torcedores do Chelsea, tem dois vídeos exclusivos, fazendo o cálculo do Fair Play financeiro e também mostrando como vai ser o trabalho de base, tentar criar o novo, museá-la, esse caminho de transição, projeto multiclube, quem quiser saber, se torna membro e de cara você dá acesso ao grupo lá do Telegram e também ajuda o canal, cara, ó, o Lavia, o que eu acho dele, já vi ele jogando uns cinco, seis jogos, desses cinco, seis jogos, teve um mais ou menos que eu não gostei muito dele, dos outros, dá pra ver que ele tem talento, muito bom jogador, jogou bem, meu problema com o Lavia, quando você vê algumas coisinhas dele, e, por exemplo, quando você bota ele na trajetória do Chelsea, é, ele tá pronto pra performar no nível Chelsea? Porque, cara, ele tá performando no time que tá brigando pra não cair, e no time que, cara, ele tem o World Pro do lado dele e tal, é um time meio esquisito ainda, o Southampton, será que ele tá pronto pra nível Premier League? É, nível muito mais alto, por exemplo, ó, o Guardiola, eu estou impressionado com o que o Lavia tá fazendo no Southampton, é, a gente tinha uma opinião muito boa, incrível opinião sobre ele, isso é verdade, não, ó, a gente pensou em manter ele, mas a gente não poderia dar minutos para ele, como ele tem no Southampton, mas tem sido uma, uma cláusula de recompra de quarenta milhões de libras a partir de dois mil e vinte e quatro, a partir de dois mil e vinte e quatro. O que o Guardiola fala aqui é, basicamente, o que eu achava dele que não ia continuar achando ele, quando ele fala, a gente não podia dar minutos para ele, porque eles ainda não tinham convicção que ele seria o cara reserva do Rodri, tanto que o City contratou quem? O Calvin Phillips, que já é um cara que parecia seleção inglesa, que parecia mais pronto pro nível City. É basicamente isso, então, pra não deixar ele escanteado, terceira opção, vende ele pro Southampton, coloca uma cláusula de recompra, e vamos ver o que é que o tempo vai dizer. Mas o Manchester City já era muito fã dele, nessa época mesmo, o que o Guardiola tá falando é 100% na raiz do que se pensava na época. Então, é basicamente isso, agora, ele é, acho que tem 19 anos o Lavia, 19 anos, 19 anos, eu tenho certeza, se ele manter essa progressão, ele vai ser um cara top em Premier League, ele tem esse teto. Será que agora, é o cara que chega e performa no mais alto nível? Essa é a dúvida. Aí, por isso que você vai pra mais prontos, Moses Caicedo, Declan Rice. Entendeu? Então, é basicamente isso. Basicamente isso, entendeu? O que eu tenho certeza é que ele vai ser um grande, vai ser um grande jogador. Isso aí, quem vê ele jogar, não tem muita dúvida. O problema é, tá pronto. Vai ser titular. Chelsea, rotação ali. Entendeu? Agora, eu com certeza acho que tem, que deve ter um interesse muito forte do Chelsea, e com certeza deve ser um dos nomes na lista, porque o Joey Shields conhece muito bem ele, e o Joey Shields tá no Chelsea. Então, é essa a minha dúvida. Se eu sou o Chelsea, eu iria para alvos mais prontos. Não deu certo, porque talvez você precisaria de futebol de Champions League para atrair certos nomes, aí talvez eu olharia mais para o Lávio. Mas essa é a dúvida. Mas que ele tem muito teto para ser um ótimo jogador, e cara, lembrando, é 19 anos, gente. 19 anos, é muito jovem ainda. Para o nível Premier League, é pegado. Enfim. Ó, o Melo. O cara que quando fala de jogador argentino, né? Você pode ter... Fumaça tem, né? O interesse de Aston e United e Liverpool e o McAllister é totalmente confirmado. O que eu posso confirmar é que dois clubes desses três já estão planejando, já estão avançando em tentar comprar ele no verão. O valor que é falado é de 61 milhões de libras. Cara, até me parecia um valor bem ok. Caro. Caro. Você sabe que o Brighton é... Entendeu? O Brighton é complicado. Agora, gosto muito do encaixe dele. No Liverpool e no United. Acho que vem até para ser titular. No Liverpool, principalmente. Entendeu? No Arsenal, ele teria que disputar a posição ali com o Xhaka. Porque o McAllister joga muito bem centralizando, caindo ali para a esquerda. Mas estão, talvez, na posição do Odegaard também, né? Na Copa do Mundo ali, como no 4-3-3, ele ali mais pela esquerda, né? Porque era o exo de primeiro. Ele mais avançando ali pela esquerda. Tinha o Depor mais pela direita, né? Ele foi imoral. Jogou muita bola ali. Muita, muita bola. E talvez ali para a posição do Xhaka, né? E para o Liverpool, cara. O Liverpool vai reformular esse meio campo aí, né? Com certeza. Para o United, para o United também seria muito bom, porque ele pode jogar de segundo volante, pode jogar de 10. O encaixe também é muito bom no United. Já comentou sobre isso aqui, né? Agora, o preço, 61 milhões de libras. Cara, é esse valor aí. Eu acho que vai... O McAllister, eu acho que vai ser isso aí. 50, 60. 50, 60. 50, 55, 60. Vai ser um pouco acima de 60. Vai ser essa regra aí. 50, 60. Acho que o Moses cai cedo e que tem mais possibilidade de bater mais alto, entendeu? Vai ter mais alto. O Moses cai cedo e acabou de renovar e o McAllister, eu acho, só tem mais dois anos de contrato. Tem aqui o McAllister. É, ela só vai ter mais dois anos, ó. Vai ter mais dois anos. Então... Cara, o Brighton deve vender os seus dois meio-campistas aí, cara. Muito provavelmente. De uma cara... E esse preço, 61 milhões de libras, cara... Vocês sabem, o mercado da Premier League, principalmente entre os times, é inflacionado. E é o Brighton. Duro na queda. Demais de se negociar, né? Demais. Enfim, cara... Saudades do Lissandro Martínez, cara. Olha isso aqui, ó. O The European League é um cara muito conhecido no Twitter, porque ele torce pro Ajax, né? Aí ele falando, ó... É muito louco pensar que a gente testou o Barça aí, que veio pra ser o substituto do... Do... Do Lissandro, né? Hent, Edson Alvarez e o Blind, todos tentaram jogar, ó... Left, center, back. Na zaga ali pela esquerda, né? E todo mundo deu ruim. Cara, outra coisa. Nossa, mano. Botar o Edson Alvarez de zagueiro, deu muito errado, cara. Muito errado. Último jogo dele... Último jogo até ele... É, jogo de zagueiro, último jogo? Deixa eu ver aqui. Eu vi o jogo muito por cima, eu nem lembro, mano. Não sei que ele foi muito elogiado. Deixa eu ver se foi de zagueiro. Foi, foi de zagueiro. Ele jogou muito bem de zagueiro nesse último jogo, mas ele vinha empenando. O Edson Alvarez de zagueiro. Ele vinha dando uma zinha empenada. Aí eu falo, ó... Barça, que veio pro lugar do Lissandro, o Hent, Edson Alvarez e o Blind, todos foram testados ali como zagueiro pela esquerda, né? O fato é que o Lissandro Martínez sempre foi insubstituível, né? Para mim, o jogador mais único do Ajax desde o Frank de Jong. Meu BC não era o nádico, mano. Lissandro Martínez, Frank de Jong, mano. Esses caras eram jogadores especiais no Ajax, mano. Jogavam muita bola, velho. Muita, muita. Então, o Lissandro Martínez, os caras do Lissandro Martínez eram imorais. Zagueirar assim é outra coisa. Zagueiro de jogo grande, mano. Quando era jogo grande, o cara jogava muito mais... O cara já viu jogo do Lissandro. Agora eu posso falar, porque esse argumento aí eu já venci. Não tem pra onde correr mais, não. Eu já peguei jogo do Lissandro contra o Trash. Gol a Red Eagles. Que ele dá umas empenadinhas, sabe? Mas quando era jogo grande. Final, gente. Trazê, PSV, mano. Aí que ele aparecia, velho. Por isso que ele ganhou a fama de açougueiro de Amsterdã, né? Basicamente por causa disso. Então é isso, galera. Me diz a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falouras.